Hoje eu vou caprichar, hoje eu tenho que fazer essa lavoura, desenvolver bem e crescer bem Tá na reta final, hoje eu tenho que estimular ela o máximo que der E hoje eu vou usar os melhores produtos que tem no mercado, ok? Quero botar ela para crescer 30 centímetros em um mês Fala amigo do canal, tudo bem com vocês? E aí galera, hoje eu vou fazer a nutrição dos meus pés de cebola Tô com a mudinha a parar aqui, ela tá meio abandonada E hoje eu vou fazer a nutriçãozinha nela Esse aí é o produto bom que eu vou botar, esse aí é o ouro, é a ureia Esse produto que é bom para envelhecer a lavoura, é top, top Esse aqui é o tambor de 200 litros Essa aqui é a mudinha a parar e aqui é a muda do abacati pérola Hoje eu vou trabalhar com um dos melhores produtos que tem no mercado Pra fazer nutrição via aérea, por cima da palhaja da lavoura Essa lavoura minha tá um pouquinho abandonada, tá meio judiada Eu não fiz nenhuma adubação nela, de base Eu preferi não adubar ela pra ela não se fazer tanto Pra ela aguentar um bocadinho, só manter ela E agora na reta final, daqui uns dias a lavoura vai começar a produzir Vai começar a soltar alguns frutos naturais Então eu resolvi injetar alguns adubos por cima da palhaja Vou fazer também uma adubação líquida no pé dela, na sepa da planta Certo? E hoje eu vou trabalhar com esses produtos aqui Aí, eu vou trabalhar com a eringe Esse aqui é o potássio, cloreto potássio branco E aqui é a ureia A ureia é fonte de introgênio, ajuda bastante a lavoura a ficar verde, crescer E o potássio seria pra fruta Daqui a um mês e pouquinho, essa lavoura vai começar a produzir alguns abacaxis naturais Sem fazer indução floral Então eu vou fazer essa nutrição líquida por cima dessa lavoura minha aqui E daqui uns dias vai sair uns frutinhos, então os frutinhos vão dar melhores O interesse meu é que essa lavoura não comece a sair as frutas naturais agora Se sair dá ruim Eu estou preferindo que ela passe da época do tempo Que sai pra frente Aí sim, aí dá bom Aí como está a lavoura Ó, essa aqui é o pérola Eu tenho um pouquinho pérola aqui, a maioria é Pará Já aqui é o abacaxi do Pará Olha só como que está Ela está bem amarelada Porque agora esse dia também eu botei um abicida Deve ter mais ou menos 20 dias e eu botei um abicida nela Até que essa lavoura cresceu bem Tem lavoura na região aqui com dois adubos jogados A lavoura está desse tipo aí E essa minha que eu joguei nada, eu estou no louco Só fiz uma nutriçãozinha na sepeira da planta Para ajudar a estimular o arraizamento da planta Porque quando eu plantei Pegou uma época de seca, quase não choveu A lavoura desenvolveu quase nada Aí depois que eu botei os produtos A lavoura veio embora, disparou Ela não morreu quase nada Essa muda aqui é uma muda plantada fora de época Não plantei junto com os demais produtores da região Tem isso também, isso tem levar em consideração Era uma mudinha fina, essa mudinha era uma mudinha mais fraquinha que eu plantei Não era uma muda boa, bem formada Mas se tratando da muda Pará Que é difícil aqui na região, é raridade Bom demais, muito bom Essa muda foi comprada Eu adquiri com um parceiro aí do canal Ele me vendeu essa muda aí Foi bom Foi um bom negócio que eu fiz, graças a Deus Na nutrição eu vou botar também Alguns fungicida Ou inseticida também Que aproveito e já faço o controle também De qualquer doença que tiver na lavoura O negócio faz o negócio meia boca Hoje eu vou caprichar Hoje eu tenho que fazer essa lavoura Desenvolver bem e crescer bem Tá na reta final Hoje eu tenho que estimular ela o máximo que der E hoje eu vou usar os melhores produtos que tem no mercado Ok? Eu vou usar também uma fonte de aminoácido também nessa lavoura Eu não vou fazer propaganda do aminoácido A fonte de aminoácido que eu vou usar aqui é 50% É bom O problema tem dado certo Vou utilizar também o nativo Galera aí, agora terminei aqui a nutrição Agora eu estou fazendo o trato pela cepa da planta, pelo pé Se tiver algum foco de doença, algum fusário, alguma coisa Alguma broca de tal, eu já elimino também Aí como está os pés de cebola? Está desse jeito aí Será que vai prestar, galera? Fala aí o que vocês acham aí Essa lavoura eu não adubei não, galera Comecei a fazer uns tratos agora Daqui uns dias eu vou fazer uma adubação, se Deus quiser Aí está mais ou menos Está meio sentido Está meio amarelado Porque está sem adubo mesmo Aí hoje que eu fiz a nutrição boa Daqui um dia está verdinha Quero botar ela para crescer 30 centímetros em um mês Vocês acham que vai? Comenta aí o que vocês acham Vamos ver se vai Quem está mais tempo no canal Devo ter visto aí o vídeo que eu fiz dessa muda aqui Essa mudazinha parazinha A parazinha tem pouca dela Eu tenho mais ou menos 12 mil dela E tem um pérola aqui também Que dá mais ou menos 7 mil Mas o pérola morreu muito O pérola foi uma muda velha que o meu tio arrumou Aí prontou ela Já tarde já Aí ela não deu muito certo não Morreu muito pé E o mato influenciou também Eu quase passei a grade em cima dela Só que sai caro Então ela está uma muda dessa Uma muda cansada Até se recuperar ela demora Gasta muito Aí Esse pé aqui é capaz de soltar de tempo Olha só Então é importante nutrir agora Pelo menos se sair de tempo Sai uns abacaxizinhos daqui De um mês, meio, dois meses Se sair vai sair bom Se Deus quiser Valeu galerinha Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau